Eu vou começar contextualizando. Nós ajudamos a pessoa errada a liberar o maior mal que o mundo já viu. Tornamos uma equipe. De magia, coragem e de você. É que é? Você tem que confiar em mim. Teremos a chance de lutar. Dungeons & Dragons. Honra entre rebeldes. 13 de abril, no cinema.